Amor de mim A capoeira é assim É malícia, é manha O mandigueiro bateia Cheio de arte, mãe, é assim A capoeira é assim Coralho, é manha Se cai, levanta sorrindo Ele não fica nervoso Ele põe o tempero na ginga E te pega, daqui a pouco é assim É manha O fraco e o forte na roda